A Aparecida de Goiânia lança ação para reforçar a segurança durante as compras, agora de fim de ano principalmente, né? Nayara Moura vem ao vivo com a gente. Ô Nayara, essa ação já começa agora porque essa semana a gente sabe que já tem Black Friday, então tem muita gente nas ruas comprando, né? Isso mesmo, Manu, já começa agora, é a Aparecida mais segura e vai até janeiro. Isso pra garantir a segurança da população de quem vai gastar o 13º também, quem vai comprar tanto agora na Black Friday como também no Natal, né? Essas compras de fim de ano. É uma maior circulação de gente, até porque as crianças também estão de férias, enfim, é segurança garantida. Vamos conversar agora com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, que vai explicar mais pra gente como que vai ser essa campanha, que vai ser lançada daqui a pouquinho, né? Daqui uns 10 minutinhos, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Manuela. Prazer estar aqui nesta manhã participando desse programa aí, com audiência altíssima, a gente falar um pouco do que vai acontecer aqui, que é comércio mais seguro. Então, a gente vai fazer e intensificar as ondas da Guarda Municipal nas grandes avenidas do nosso comércio, pra dar segurança pra aquelas pessoas que vai passear, que vai fazer compra, que vai fazer seu entretenimento. Sobretudo aqui onde nós estamos, que é a Avenida Igualdade, a avenida de um comércio muito pujante, muito grande. Então, nós estamos aí pra dar segurança pras pessoas que vão visitar a Avenida Igualdade, o comércio do setor Garaveira e toda a cidade. Agora, prefeito, como que vai ser esse reforço, principalmente a Guarda, né? Vai estar em pontos estratégicos da cidade, como o senhor falou, nas principais avenidas de comércio. Como que vai funcionar isso? Então, nós fizemos o que o STF já disse, que a Guarda é uma força de segurança. Então, a força de segurança, que é a Guarda Municipal, vai estar com as nossas viaturas. Nós equipamos a Guarda agora com 22 novas viaturas, que é Duster 1.8 Turbo, a mesma que a Polícia Militar usa. Nós fazemos questão, equipamento de segurança com os guardas, armamento, enfim. Os guardas vão estar percorrendo as grandes avenidas. Vou falar da Igualdade, nós estamos aqui, a Igualdade é uma grande avenida, o comércio muito pujante. E o mês de dezembro a gente faz, pagamos três folhas, o novembro, o dezembro e o dez terceiro. Então, é uma injeção de muitos milhões no nosso comércio. Então, as pessoas precisam de segurança para gastar o seu dinheiro. E essa segurança num horário mais estendido também, porque o comércio deve funcionar até mais tarde. A gente está aí às vésperas da Black Friday, que na verdade muitos já começam hoje, e amanhã é o grande dia, mas também tem as compras de Natal. Então, esse comércio se estende até mais tarde também. A gente fez exatamente por causa da Black Friday, para a gente começar essa operação que nós vamos fazer agora. E o comércio, naturalmente, vai ter o horário estendido, tendo em vista que o Natal é um mês que os comerciantes ficam esperando para fazer suas vendas. Então, o momento é esse, a gente dá segurança para que o comércio local receba muitas pessoas para fazer suas compras. E, prefeito, além desse reforço da guarda, claro, também vai ter orientação. A população que deve tomar algumas medidas de segurança. Na verdade, nós vamos fazer essa interlocução também junto aos comerciantes, as pessoas que visitam, orientando eles como é que devem se comportar diante de um mês que... Parece que aquelas pessoas que querem subtrair os bens das pessoas, fica mais latente também nas grandes avenidas. Então, eu acho que vai ter um amplo trabalho aí para conscientizar as pessoas sobre isso. Prefeito, e é bom a população também ficar atenta, e a gente dá esse recado que, além de todo esse esforço físico, né, pessoal aí, de aumento de efetivo, também vocês contam com uma segurança tecnológica, né, com vídeo monitoramento. Então, eu costumo dizer que a Aparecida hoje é uma cidade tecnológica, a cidade está sendo monitorada, lá no sítio, que é o nosso monitoramento, o que a guarda não conseguir detectar aqui na viatura, o sítio vai estar orientando para que lá, se tiver algum roubo, alguma condição de natureza, ir lá e fazer a pressão desse cidadão que quer subtrair as coisas das pessoas. Tá certo. Prefeito, muito obrigada, viu, parabéns pelo trabalho, a guarda também aí. Então, Manu, começa hoje, né, essa operação da Aparecida mais segura, vai até janeiro, como disse o prefeito, reforço na segurança de quem vai gastar, e é para gastar no comércio, viu, os comerciantes estão esperando, estão aí na expectativa, bem animados aí, esperando esse fim de ano para o comércio aqui de Aparecida. Manu? Aquecer a economia, né? O Vila está na boca do povo. Pessoal animado com o Vila também aqui. É, o Vila está na boca do povo. Não adianta, né, Nayara? O Vila está na boca do povo. Obrigada, prefeito, obrigada, Nayara. Quebrando o protocolo ali totalmente, não adianta, gente. O torcedor do Vila é o Dica, está eufórico com a possibilidade do Vila Nova subir. Daqui a pouquinho o Claudio Silveira está chegando aí para falar um pouquinho mais de esporte, para falar, é claro, do Vila Nova, não tem jeito, né? O torcedor do Vila não se segura, gente, não tem jeito. Se subir, então ninguém aguenta.